A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não tem сил. O que é muito importante? Então, eu liso, eu não tenho сил. Liso, eu não tenho сил. Liso, eu não tenho сил. Vamos, um pouco, um pouco, para que não se preocupe. Não, não podemos. Liso, eu não tenho сил. Não, não podemos. Não, não podemos. Liso, eu não tenho сил. Eu vou agora. Eu vou fazer isso aqui... Você vai fazer isso aqui... Você vai te ver com o meu coração... Quem me ama e sabe... E onde? Fiquei... Vou fazer isso aqui... Fiquei... Você vai fazer isso aqui... Temos o meu cantor... Eu vou fazer isso aqui... Mas tudo deve ser uma diferença de direção de direção... E aqui... Eu vou fazer isso aqui... 1 Eu não consigo se juntar... Não consigo se juntar. Você consegue se juntar. Isso são diferentes... Crições diferentes. Eu consigo se juntar... Você consegue se juntar com dor. Mas você pode dizer... Não consigo... Não consigo... Não consigo... Um prazer, um prazer, você não pode se juntar. Não é uma coisa que você conhece, mas não é uma coisa que você conhece. A tela, Nicao, não há nenhum atrapado. Não há nenhum atrapado. A fonte de coragem. Puxa. 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 Ajuda. 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 Como é uma lembra? Como é que você se lembra? Ajuda. 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 O que é o que é o que é o que é? A cruz da leste, quem não se dá, não se dá. Vai ouvir o ascendente a gente. VOU RESPIDENTRE DO COURA ZEINHA VOU EFESIMA A FESCA VOU E FESCA VOU EFESI VOU EFESI VOU EFESI VOU EFESI VOU EFESI VOU EFESI VOCÉ VOU EU A FESCA VOU EFESI VOU EFESI Ah, meu Deus, meu Deus, obrigada, minha vida, meu Deus, obrigada. Ah, meu Deus, obrigada, minha vida. O que você está dizendo? O que você está dizendo? Nadja e a Yurina, você pode me despedir? Ok, eu vou despedir. Então, vamos.